Como se comportou Jesus em relação à lei de Israel? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Você está me acompanhando, estamos estudando o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nós estudamos, nós estamos estudando a nossa fé. Não apenas para aumentar o nosso conhecimento intelectual, mas porque isso tem repercussões na nossa vida. E o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, na pergunta de número 114, diz o seguinte. Trata da seguinte questão. Como se comportou Jesus em relação à lei de Israel? É importante esta pergunta. Por quê? Porque Jesus era judeu. E membro do povo. Frequentava a sinagoga dos sábados. E diante da lei, qual era o seu comportamento? Qual era o comportamento de Jesus? Jesus não aboliu a lei. Ele deixava bem claro. Aquela lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Mas levou-a à plenitude. Veio levar a lei à plenitude. O que significa isto? Dando-lhe a definição. Ou dando definitiva definição. Jesus era bem claro. Por que existe a lei? Porque temos necessidade de orientações e normas. Essas eram as leis deles. De determinações precisamos. Entregue as próprias... Entregue as próprias... Entregue as próprias ideias. Que cada um quer fazer. Que cada um quiser fazer. Não se alcançará aquilo que a lei pretende alcançar. E o que a lei pretende alcançar? O que a lei pretende alcançar? Aquela lei. Aquelas leis. Aquelas normas. É que façamos a vontade de Deus. Essa é a coisa mais importante. Então é preciso que Deus explicite. E torne clara qual é a vontade dEle. E a lei, embora imperfeita. Porque nunca se consegue abarcar totalmente. A vontade de Deus. Mas nos ajuda e ajuda muito. E Jesus veio nos ensinar um novo sentido da lei. Aí que tal diferenciar. Veio nos ensinar que o que dá vida à lei é o amor. Isto que faltava. Se alguém faz alguma coisa porque é obrigado. Está certo. Está fazendo a vontade de Deus. Mas falta a alma. Falta a vida. Daquele comportamento. E Jesus veio nos ensinar o que dá vida. Ao cumprimento da lei é o amor. Aliás, quando há o amor, não há lei. Porque se eu faço alguma coisa por amor, não há necessidade de que alguém me determine. Veja que importância tem. Que me obrigue. Não há necessidade da explicitação da lei. Quando eu amo é porque eu já estou cumprindo a lei. O cumprimento diz mais. Ele é o servo de fiel e oferece, mediante a sua morte. Veja. Diante a sua morte. O único sacrifício capaz de redimir. Todas as nossas, todas as faltas nossas cometidas durante a primeira aliança. Na primeira aliança havia a lei. E a lei dada por Deus a Moisés. Mas Jesus veio nos dizer que Ele é que nos redime. Ele é que nos redime. Ele é que nos salva. Ele é que nos ajuda a encontrar todo o sentido da lei. Jesus veio dar o sentido da lei. O amor. Então, repito, Jesus veio nos ensinar que a vida tem sentido quando colocamos em prática a vontade de Deus. E uma vontade amorosa. E se eu cumpro a vontade de Deus por amor, eu me sinto livre. Não me sinto pressionado. Ninguém está me pressionando porque eu faço. Por amor. Não me sinto pressionado ou esmagado. E nem me sinto perder a liberdade. Que o Senhor entende para você, para todos nós. Dê a mim, dê a vocês todos. A graça de penetrar no Espírito da lei. Este é que é o problema. O Espírito. De fazer as coisas que Deus nos pede. Porque Ele nos pede. Porque Ele nos ama. Este é o diferencial. Não somente porque somos obrigados e teremos que dar uma resposta um dia ao nosso comportamento à lei de Deus. Mas porque nós a fazemos por amor. E quando a fazemos por amor, não precisa a lei. E que está a grande diferença, diferencial da lei e da lei de Jesus Cristo. Então, para que todos nós consigamos, para que você consiga, fazer os apelos de Deus por amor, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma e a divindade. Do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.